Fala pessoal, bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu estou aqui hoje no Museu Melo Leitão, agora no Instituto Nacional da Mata Atlântica também, e eu estou aqui na varanda da casa que foi de Augusto Ruski, e atrás de mim vários beija-flores, esse aqui é praticamente um ponto turístico do Espírito Santo, os beija-flores do Museu Melo Leitão, e vocês podem ver eles aqui atrás de mim, todos se alimentando, deixa eu ver se alguma aparece aqui do lado, eu estou perto aqui do lado, esse aqui pessoal, é o símbolo do Museu Melo Leitão, foi embora, eu toda vez que eu venho aqui eu gosto de parar, ficar fotografando os beija-flores aqui na varanda, e dão sempre um espetáculo à parte, são mais de 20 espécies de beija-flores, né, e toda vez que eu venho aqui eu fico na esperança de fotografar alguma coisa nova, e com muita frequência eu consigo, né, além dos beija-flores aqui no parque do museu, tem várias, várias outras espécies de aves, espécies de mamíferos, né, macaquinhos, esquilos, né, e é sempre um grande divertimento para qualquer fotógrafo de natureza, observadores de aves, recomendo muito, o Museu Melo Leitão fica em Santa Teresa, no Espírito Santo, e está sempre aberto para visitantes, eu acho que só na segunda-feira, né, que não está aberto, e é sempre essa confusão gostosa de muitos e muitos beija-flores, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, tchau, vou mostrar um pouquinho. Que legal, né, é beija-flor, eles estão tudo bonzinhos, olha lá, olha eles aqui, olha, é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!